Música Primeira edição ao vivo do Jornal Câmara Notícia, confira os destaques de hoje. Campinas adere programa federal internet para todos e amplia sinal de banda larga na cidade. Vereadora Mariana Conte protocola projeto de lei que integra diversos órgãos na cidade para tentar erradicar a violência de gênero em Campinas. O Hospital do Amor oferece exames gratuitos de Papa Nicolau e mamografia em Campinas. E no esporte, líder Guarani vence por 4 a 2 e se classifica para a semifinal da Série A2. Hoje é dia da 12ª reunião ordinária e os vereadores vão discutir e votar nove projetos. Confira a pauta completa agora. Em segunda discussão está na pauta o projeto de lei de autoria da mesa da Câmara, que aprova as tabelas de vencimentos dos cargos efetivos do quadro permanente de pessoal, fixa a remuneração dos cargos em comissão e estabelece as gratificações de funções previstas na estrutura da Câmara de Campinas. A modificação adequa a Coordenadoria de Apoio Administrativo para suprir as necessidades do bom andamento dos trabalhos da Casa. Em turno único está na pauta o projeto do vereador Marcos Bernardelli, que concede o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Carlos Alberto Vargas. O homenageado é presidente da diretoria executiva do Clube Campineiro de Regatas e Natação. Em segunda discussão está na pauta o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que dá nova redação a artigos da Lei 14.243 de 2012, que obriga os estabelecimentos fornecedores de bens e serviços a fixar em placa com mensagem referente ao direito do consumidor de estipular o horário de entrega das mercadorias ou prestação de serviços. Também em segunda discussão, outro projeto de lei do vereador Zé Carlos. Este altera a redação de artigos da Lei 15.325 de 2016, que trata de cinemas, teatros e outros estabelecimentos não proibirem os consumidores a entrarem em suas dependências portando comidas e bebidas quando estes forem adquiridos em outros locais. A alteração vai adequar a norma ao Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo as sanções para quem não cumprir a lei. O item 5 também é um projeto de autoria do vereador Zé Carlos. Ele dá nova redação à Lei 15.158 de 2016. Em 2017, a Lei Federal autorizou a diferenciação de preços de produtos ou serviços em função do pagamento utilizado, seja dinheiro, cheque, cartão de débito ou crédito. Diante disso, a proposta vai adequar à Lei Municipal, à Federal e ao Código de Proteção do Consumidor. O item 6 é outro projeto de autoria do vereador Zé Carlos e será discutido pela primeira vez. Ele altera a redação da Lei 14.966 de março de 2015, que trata do processo de inutilização de produtos impróprios para o uso e consumo expostos para a venda, armazenados ou em estoque. O item 7 é o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desafeta a área de praça da classe de bens públicos de uso comum do povo para afetação ao uso especial a fim de regularizar a instalação da unidade de saúde mental CAPES Integração na Vila Castelo Branco. Em primeira discussão, está na pauta o projeto do vereador Carmo Luiz, que dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis e estabelecimentos similares a oferecerem de jejum apropriado para os diabéticos. E o item 9 é um projeto de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que concede a medalha de mérito fotográfico Hércules Florenci a Claudinei Fortes. O homenageado tem como profissões a consultoria jurídica e a fotografia. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Também com transmissão da TV, às 4 horas da tarde, começa a reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde. O presidente da pasta é o vereador Paulo Galtério. No sábado, o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o Gilberto Kassab, esteve em Campinas para assinatura do contrato do programa Internet para Todos. O presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, esteve presente. A reportagem é de Michel Amorim. Em uma cerimônia para a imprensa e autoridades da cidade, o prefeito Jonas Donizete recebeu o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para assinatura do contrato do programa federal Internet para Todos. O objetivo é atender a demanda de municípios que ainda têm baixa adesão à internet banda larga. O presidente da Câmara de Vereadores de Campinas, Rafa Zimbaldi, acompanhou esse momento importante. Para a gente é uma honra poder participar, participar deste convênio. Logicamente que a Câmara Municipal tem o dever e a obrigação de apoiar projetos importantes como esse, levando a conectividade para toda a população. Aproximadamente 40 mil pontos no Brasil, como escolas públicas, hospitais e postos de saúde, devem receber as antenas de internet. A velocidade será até 40 vezes superior ao que já existe e o sinal pode atingir um raio de 5 quilômetros. O usuário vai pagar por esse serviço um valor, comparando-se com o que paga o usuário hoje, na comunicação, na telefonia móvel, bastante reduzido, aproximadamente um terço. Por quê? Porque essa operação está isenta de tributos. As antenas começam a ser instaladas a partir de maio em todo o Brasil. Cerca de 2.700 cidades já estão aptas a receber os equipamentos, o que deve beneficiar aproximadamente 53 milhões de brasileiros. Hoje a internet leva a informação a toda a população. Nós temos hoje todos os livros, por exemplo, na internet. A internet é uma fonte de estudo, principalmente na área da educação, pode levar uma oportunidade muito grande aos alunos, principalmente da rede pública, que tem um acesso muito menor do que a rede particular. Estiveram na cerimônia os vereadores Felipe Marquesi, Marcos Bernardelli, Zé Carlos e Ailton da Farmácia. O prefeito Jonas Donizete citou um exemplo de uma área de Campinas que tem problemas com internet. Joaquim Egide é uma área em Campinas que tem muita reclamação de não ter o sinal de internet. E é uma região rural, é uma região que nós recebemos ali nos finais de semana centenas de pessoas que praticam esportes, principalmente ciclismo, e nós com um programa como esse poderemos indicar uma área dessa para que receba o sinal da internet. Toda essa conectividade será possível porque em maio do ano passado o Brasil lançou o primeiro satélite nacional, o satélite geoestacionário de defesa de comunicações estratégicas, o SGDC-1. Ele foi projetado para fornecer mais segurança para as comunicações estratégicas do governo e as comunicações militares. O controle dele é realizado no Brasil em estações localizadas em áreas militares, sob a coordenação da Telebras e do Ministério da Defesa. A partir do Centro Espacial na Guiana Francesa, ele foi lançado. O SGDC-1 é um investimento de 2 bilhões de reais, pesa cerca de 6 toneladas e tem vida útil de 18 anos, que é o tempo que vai durar o combustível dele no espaço. Campinas, no comparativo com o Brasil, é uma cidade privilegiada. Nós temos 60% dados do IBGE, 60% dos lares de Campinas têm acesso à internet. A Câmara, com certeza, tem a possibilidade de ajudar muito neste mapeamento, onde serão instaladas as antenas aqui na cidade, visto que, através da TV Câmara, por exemplo, nós temos um acesso muito grande à população, nós conhecemos todo o território. Então, é importante unir forças da Câmara Municipal, o Poder Executivo, o Ministério das Comunicações, para que a gente possa levar internet para todos os lugares aqui da nossa cidade. Pelo quarto ano consecutivo, o Rotary em Ação levou serviços gratuitos ao Distrito do Campo Grande. Amanhã de domingo começou diferente na Praça da Concórdia, no Distrito do Campo Grande. Uma ação do Rotary Club, em parceria com a Prefeitura e o Movimento Transforma Campinas, ofereceu acesso a vários serviços gratuitos para a população. É realmente a doação de uma manhã com atendimento de primeira linha para a população que mais precisa. Corte de cabelo, teste de glicemia, aferição da pressão arterial, vai ter oftalma aqui para poder olhar se tem cera no ouvido e fazer o tratamento e cuidado. Nós vamos fazer doações de óculos, enfim, uma série de atividades, todas gratuitas para a população aqui da cidade. Pelo quarto ano consecutivo, a ação aconteceu na Praça da Concórdia, no Distrito do Campo Grande. 35 serviços foram oferecidos à população e também foi lançado um ponto de Wi-Fi livre. O presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, e os vereadores Marcos Bernadelli e Fernando Mendes prestigiaram o evento. O voluntariado tem se destacado a cada dia que se passa, visto que os eventos sociais que têm acontecido aqui na cidade de Campinas, seja em parceria com o município, com a prefeitura, com a própria Câmara Municipal, ou através de entidades, a gente vê que o voluntariado tem crescido a cada dia. Então nós, como agente político, nós temos que valorizar esse trabalho dos voluntários, principalmente hoje que estão aqui no Distrito do Campo Grande, fazendo essa bela ação social. Eu acho que nós precisamos divulgar, e é dessa forma que nós fazemos cidadania, com a força organizada da sociedade civil. Ações como essas, inclusivas, e ainda mais com um fortalecimento digital, só faz fortalecer o interesse da população pelas coisas públicas. Valquíria mora no Jardim Liza e comemorou a oportunidade. Ela utilizou principalmente os serviços da área da saúde. É muito bom, né, porque aqui os postos de saúde demoram a atender, não tem atendimento, principalmente das especialidades que não tem. Então é uma oportunidade, né, para a gente que não tem um plano de saúde, que não pode pagar um plano de saúde, vir, né, fazer os exames. Os organizadores celebraram a adesão da população e falaram sobre a expectativa dos próximos eventos. A expectativa é que ele deixe de ser realizado anualmente, que passa a ser realizado sistematicamente, porque não todo mês, né, porque a nossa rede de voluntários tem aumentado muito. O Hospital de Amor realiza a mamografia e também o Papa Nicolau. Os exames são importantes para prevenir o câncer de mama e o de útero. Olha só. Dona Silene tem 48 anos e veio fazer a mamografia pela primeira vez, depois de ver as amigas terem câncer de mama. Está tendo dois casos, né, amigas minhas que estão com câncer de mama. Então, assim, como eu nunca fiz, é a primeira vez, eu fiquei com receio, então é por isso que eu estou vendo. Mas eu acredito que todas têm que fazer, porque está muito, está em geral isso, né. O câncer de mama é o que mais mata as mulheres no Brasil e no mundo. São vários os fatores que podem causar a doença, como sedentarismo, obesidade e alcoolismo. Mas, além dele, as mulheres precisam ficar atenta ao câncer de útero, que também tem grande incidência. E para prevenir, as mulheres precisam fazer os exames de mamografia e Papa Nicolau. A mamografia deve ser feita dos 40 aos 69 anos e o Papa Nicolau dos 25 aos 64. A mamografia é um exame que permite o diagnóstico do câncer de mama num estágio bem precoce. O que está associado com tratamento mais brando, com tratamentos menos invasivos e com maior chance de cura da doença. O mesmo vale para o Papa Nicolau. É um exame preventivo que permite o diagnóstico de lesões precursoras do câncer ou mesmo do câncer em estágios bem iniciais. Em Campinas, o Hospital de Amor foi criado para ajudar as mulheres nessa prevenção. O instituto atende, em média, 60 mulheres por dia para fazer o exame nas mamas e 100 para fazer o Papa Nicolau. A unidade fixa aqui no Hospital do Amor, que é permanente. Basta a mulher comparecer aqui com RG, CPF, comprovante de residência de Campinas e o cartão do SUS ou o número do cartão já basta do centro de saúde ao qual ela mora perto. Não precisa de encaminhamento médico. Pode vir diretamente com esses documentos que vai fazer a mamografia no mesmo dia e aqui na unidade fixa o Papa Nicolau também. Até o dia 29 de março, as mulheres do Campo Grande têm ainda outra opção para fazer a mamografia. A unidade móvel que está na administração regional 13. A demanda pelo exame está grande na região. Nós trouxemos a carreta para cá, para o Campo Grande, com o objetivo de estar levando o exame de mamografia, as mulheres com o intuito de prevenção do câncer de mama e estar trazendo a carreta para cá porque são pessoas que têm difícil acesso a qualquer tipo de atendimento médico em Campinas. Para a dona Maria, ter a carreta perto de casa ficou mais fácil fazer o exame. Facilita para a gente, né? Não precisa de marcar, esperar a fila lá na fila do posto. Se eu for fazer lá, tem que esperar, né? E aqui não, aqui já está tudo encaminhado. O Hospital de Amor fica na Avenida das Amoreiras, número 860, no bairro Parque Itália. A unidade móvel fica na rua Natália Beruti, número 128, no bairro Parque Valença 1, dentro da administração regional 1. Lembrando que a unidade fica lá até o dia 29 de março. Os exames são gratuitos. A vereadora Mariana Conte apresentou um projeto de lei para criar um programa integrado de prevenção e combate à violência de gênero contra a mulher. A vereadora Mariana Conte protocolou na Câmara um projeto de lei que cria o programa integrado de prevenção e combate à violência de gênero contra a mulher. O objetivo da parlamentar é erradicar os crimes por meio de ações preventivas dos diversos órgãos e secretarias municipais que estão ligados ao assunto. Apresentei esse projeto de lei para a criação do programa, que deve ser intersetorial, com as diversas secretarias, para que a gente possa elaborar estratégias e ações concretas para prevenir e combater a violência de gênero. Para a vereadora, a discussão se faz presente pelo alto número de casos de violência registrados na cidade. A violência contra a mulher é uma realidade presente na vida das pessoas. Eu sempre digo, a violência está muito mais perto do que a gente imagina. Acontece na nossa família, acontece entre os nossos vizinhos e ela é entre quatro paredes. O local que deveria ser um local seguro para a mulher acaba sendo um local de risco. Exatamente por ser uma violência muito escondida, uma violência que envolve afetividade, é importante ter políticas específicas. Entre as medidas propostas no projeto de lei, estão a ampla divulgação de serviços que garantam orientação, proteção e responsabilização dos agressores e o levantamento georreferenciado dos casos de violência, incluindo faixa etária, raça, escolaridade e renda. Tudo para ajudar na prevenção de novos casos. Hoje o quadro F5 vai mostrar uma novidade. Tem rede social chegando. Ela se chama Vero e concorre com o Instagram e o Facebook. Olha só. Olá, está chegando um novo aplicativo que promete roubar espaço dos famosos Instagram, Facebook e Twitter. Isso porque é uma rede social que, por enquanto, não tem propaganda e é livre de algoritmos. Anote aí o nome. Vero. É de graça e tem para Android e iOS. Com o app dá para você compartilhar de tudo. Fotos, links, música, vídeos, livros e fazer check-in ainda. Nele você controla quem pode ver as suas publicações, dá até para separar por categorias e posts e buscar qualquer coisa que você já tenha publicado na ferramenta. E aí, será que você vai entrar nessa nova rede social? Vale experimentar. E você já sabe, você pode rever tudo que já passamos aqui no F5 ou se perdeu algum, basta entrar no canal da TV Câmara no YouTube e acessar a nossa playlist do F5. E essa foi a dica de hoje. Na próxima semana eu volto com outro tema. Tchau. Jogando no brinco de ouro, o líder Guarani recebeu o Penapolense e não tomou conhecimento 4x2 e classificação garantida. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Denner recebeu pela esquerda e fez o famoso chutamento. Meio chute, meio cruzamento. A bola passou por todo mundo e entrou 1x0 Bugri. Três minutos depois, de novo ele, Denner, invadiu a área e chutou. A bola desviou no zagueirão e enganou o goleiro Thiago Passos. 2x0. E aos 30 minutos, Bruno Nazário. Faltava o dele, né? Recebeu na intermediária e bateu no cantinho. 3x0. Malaquias do Penapolense descontou duas vezes para os visitantes. Mas o Bugri estava demais. E até o volante Baraka, que não tem muita intimidade com o gol, bateu de voleio. Bonito gol. Fim de papo no brinco de ouro. Guarani 4, Penapolense 2. 9.743 torcedores foram ao brinco de ouro na manhã deste domingo, no maior público da cidade de Campinas, em 2018, e conferiram uma bela atuação. Guarani líder, classificado com duas rodadas de antecedência, e agora briga para permanecer nessa primeira posição, para jogar em casa no jogo decisivo da semifinal. Hora de falar do troféu do interior, porque a Ponte Preta venceu a Ferroviária em Araraquara por 2x0. gols de Yuri, de pênalti, e do meia, Lucas Mineiro. A Macaca volta a campo na quarta-feira, depois de amanhã, 7 horas da noite, no Moisés Lucarelli, contra o Mirassol, pela segunda rodada do torneio. O Red Bull Brasil perdeu para o Mirassol, em 3x1, fora de casa. A equipe volta a jogar amanhã, terça-feira, 6 horas da tarde, contra o São Bento, no Moisés Lucarelli. Hora de falar da Liga de Basquete Feminino, porque ontem, no ginásio do Paineiras, o Vera Cruz Basquete recebeu a equipe de Catanduva e venceu mais uma. As meninas estão impossíveis. Vitória por 79 a 64. Agora são 11 jogos e 11 vitórias. Equipe imbatível até agora. O próximo jogo é domingo, dia 25, fora de casa, contra Ituano. E foi encerrado, neste fim de semana, a 22ª edição dos Jogos Regionais dos Idosos, que teve sede em Limeira e Campinas, pela terceira vez, foi a cidade campeã. Terminou com 138,5 pontos. Em segundo lugar, ficou Itatiba, com 125,5 pontos. E fechando o pódio, a cidade de Limeira, com 81 pontos. Parabéns aí a todos os atletas. Antes de encerrar, um recado, hein? TV Câmara Campinas está com o número de WhatsApp para você enviar sugestões de pautas, críticas, elogios. Fique à vontade para enviar mensagens. O número já está aí na sua tela, 99811-0260. 99811-0260. Essa edição fica por aqui. A gente se vê na segunda edição. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto